Foi a pandemia que te... foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no terceiro mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já dois ministros no primeiro mês. Nunca vi isso. Alguém assumir no primeiro mês, ele demitiu. Gustavo Bebiano, que morreu, morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear dois ministros e no primeiro mês demite dois ministros em 30 dias de governo? Depois ele... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu. Em 30 dias demitiu os dois. Os dois. E o Bebiano foi o que estava do lado dele fazendo a campanha dele. Dizem que ele era o homem em braço direito do cara na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. É, a gente conversou com o filho do Paulo Marinho aí. É o André Marinho. Grande figura o Andrézinho. Figuraça. Figuraça. E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram e tal, dizendo, não serei candidato à reeleição. Sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Mas como é que pode isso? Um presidente que, na campanha, diz que não seria candidato à reeleição. Se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí, assume no dia 2 de janeiro. Em fevereiro, já diz que é candidato à reeleição. Ah, isso é clássico político, né, Dória? Vamos lá. Não estamos surpresos. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois que ia combater a corrupção, aí defenestrou, demitiu. Desde o início, foi uma situação conflitiva. Defenestrou, é maneiro. Defenestrou, é maneiro. Jogou pela janela. Não, e virou, e transformou o Sérgio Moro em inimigo. Já começou, não é que foi quando, depois de demitir, já durante o período. O Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo, tudo. E cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e transformou o Sérgio Moro no inimigo da República. Ia defender o meio ambiente, o que que fez? Nunca se invadiu tanto a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil, como no governo Bolsonaro, logo no início. O que que é isso? Que país é esse? Aí, fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo. Vou privatizar os Correios, lembre-se. Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios. Vou privatizar a Eletrobras. O que que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. E não privatizou. Nós já temos dois anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público. Mais Brasil, menos Brasília. Logo no início. Eu sei que ele criou uma estatal nova, né? Vou acabar com a tal da TV Brasil. Lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê. Lulista, fazer propaganda de petistas. Está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no terceiro mês, e sem contar que as duas vezes que eu estive com o Bolsonaro, não é possível. Do jeito que fala o que ele fala. Os absurdos, Igor. Os absurdos. Eu não posso falar porque eu não falo para a vontade. Mas esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. Duas conversas, fui com o governador lá em Brasília. Falei, não é possível, esse homem tem alguma coisa errada. Ele não é normal. Falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar, já no segundo mês de governo ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê. Porque brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o quê. Falei, pô, o que é isso? Como é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, já machucando os governadores. Não tinha Covid. Não tinha Covid. Antes da Covid. A Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Eu falei assim, o homem é o homem do conflito, é o homem do destempero total. Aí eu já rompi. Aí, para piorar, ainda falou um dia lá que ia tirar a Fórmula 1 de São Paulo, aí foi, sabe, a gota d'água. Você não lembra daquela entrevista que ele falou? Lá, o senhor, 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 do Rio de Janeiro. Já está 99,9%. Ele falou isso numa coletiva, coletiva de imprensa, lá junto com o inglês da Fórmula 1 e junto com o Witzel, que era, então, governador do Rio de Janeiro, 99,9% que vai ser no Rio de Janeiro. Vamos construir um autódromo, vamos gastar um bilhão de reais e vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Ele falou assim, vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi a gota d'água. A gota d'água. Que viagem isso, né? Ele quer pôr no Rio. A base dele eleitoral é mais no Rio. A Fórmula 1 é um puta empreendimento para uma cidade. E o que aconteceu? Nada. A Fórmula 1 está aqui, renovamos por mais 10 anos. Agora, em novembro, tem a Fórmula 1. Mas ali foi a gota d'água. Eu falei, pô, esse cara é um irresponsável. Fazer um autódromo, gastar um bilhão de reais para fazer um autódromo lá em Teodoro. Você só foi lá em Teodoro? Você é do Rio, né? Ah, não, você é do Rio. Eu sou do Rio. Você sabe o que é Teodoro. É campo ali. Nem o Exército gosta de ir lá. Aquilo foi cedido para o Exército para fazer treinamento militar. Nem o Exército brasileiro. Pô, o cara disse que ia gastar um bilhão para fazer autódromo. Um bi. Gente morrendo de fome. Gente com dificuldade para ter casa, para ter comida, o cara vai gastar um bi para fazer um autódromo. É, a gente tem umas pautas que precisam ser vistas antes de autódromo. Tipo, saneamento básico. A parada que... Por exemplo... Porra, do século passado, né? Retrasado, vai. Gente que não tem água tratada, que não tem esgoto, o cara quer gastar um bi para fazer um autódromo. Só pela vaidade de fazer no Rio de Janeiro. Já tem autódromo aqui de Interlagos. Os pilotos amam o autódromo de Interlagos. Está pronto, está em ordem. Para quê? Só para a vaidade. Dizendo, olha, eu... É um absurdo, mas responsabilidade toda. Ali foi a gota d'água. Ali, a partir daquele momento, acabou, chega. Aí você rompeu o coelho naquele momento? É, rompi, evidente. Esse maluco... Foi aí que ele começou a te zoar de calça colada? É, calça justa. Ele tem uma fixação pela minha calça justa, que é uma coisa impressionante. Deve ter fixação por outra coisa também, né? Mas a calça justa ele tem. Aí eu incorporei. Sai daí, show maluco. Você não faz meu gênero, não. Sai daí. Não quero saber disso, não.